Eu vou falar no amigo, companheiro, pegador de boligeiro, criado aqui no sertão É toraeixo, vaqueiro plenamente, amedronta, boivalente, quando veste o seu gibão Esse vaqueiro é muito considerado, e seu gibão é melado por suor de muita reis Foi de rojão, correndo, seja o que for, todos que correu pegou no mato com rapidez Pegou verde longe, pisa leve, pinga fogo, tesoura caiu no jogo e foi amarrada também O boi bem te vi, e cara branca no meio, foi amarrada com rei, o que na cintura ele tem Molezinha, linda joia, saideira e bala doce, porquinha, chuvisco, trouxe amarrada pra curral Pegou lavandeira em alta velocidade, mostrando as habilidades de origem natural Poeirinha, tiririca, liviana e boi chumbinho, pegou, desmanchou o ninho e pôs fia em cada reinado Piriguete, viadinha, librina, ninguém não acha, e a fama de ponta baixa teve o seu fim alcançado O gado bravo provou a perda de mais, de apenas três animais que Toraeixo selou Tem um cavalo que nunca sai da memória, por ser parte da história onde tudo começou Foi o cavalo Toraeixo conhecido, foi animal garantido com uma bondade sobrando Esse cavalo da sua mente não sai, através da música vai um pouco se recordando Teve corola que muito serviço fez, esse faz parte dos três animais que possuiu O dourado também botou corda em muito boi, na vaquejada que foi a fama do gado sumiu Filho de Ana Lúcia e de Remy verdadeiro, Sampa e mãe do vaqueiro que muito famoso está Irmãos Darlan e Danilo, Miruda e Claudemir, esses sempre estão aí dispostos a te apoiar E seus amigos citados na música vai, Vava considera um pai, Caio e Tulio bebidas O garoto Levi, Vito e o Simateuzinho, esses amigos todinho faz parte de sua vida Negueba era parceiro de vaquejada, negão de bio camarada, ajudou o Toraeixo O Zé Pequeno e o Vaqueiro Pepeu, fique tranquilo que eu de fora o nome eu não deixo Ivo Ferreira, Bruno, Luquim e Juan, sócio também, sei que é fã e o amigo Zé Roberto Jalas, Júlio e Josué, Pavão, quem fala sou eu e Toraeixo escolheu pra vir dos amigos sé Mery, Larissa e a Laura, Luiz, a grande família, Isabela compartilha e preserva boa amizade A Iane, a Isma e filha também vem, Vitória e Cleide também gostam dele na verdade Ana Cláudia e Mariane, Dinha não fica de fora, Paulinha e Isaac é agora que em Valentina eu falo A sua irmã Denise na música é bem incluída e a rima sai na medida para homenageá-lo O Toraeixo, além do melhor vaqueiro, atua como leiteiro de Caio, Túlio e Vavá Com Anastácia e juntamente com Ricardo, formou um trio empenhado pra competir e ganhar Então ganharam o quarto torneio leiteiro em Jaramata e o roteiro levou o primeiro lugar Com muito esforço e muita determinação, levou a premiação pra Caio, Túlio e Vavá O seu trabalho ele preservou demais, assim mostrou ser capaz de vencer qualquer batalha O Toraeixo é um homem abençoado e é como diz o ditado, Deus ajuda quem trabalha Após citada sua história eu paro e deixo a música de Toraeixo exposta pra todo mundo A homenagem breve que é feita assim, está rimada por mim com meu talento profundo Toraeixo eu digo, receba o nosso abraço nessa música que eu faço pra relatar sua história Cada ocorrido que tem consolidação, são os momentos que não sairão de sua memória A homenagem envolvendo muita gente, Toraeixo é diferente, vou te deixar um recado Em linha reta, estrada, torta ou subida, deixo de tudo na vida, mas nunca de corregado